Com o seu Splash Show, você sabe que o diálogo aqui é sempre aberto, querendo mandar uma mensagem pra gente, arroba Splash Underline Wall, queremos ouvir a sua opinião sobre esse lançamento, sobre esses bastidores, sobre as tretas que a gente fala aqui, e também sobre os lançamentos que a gente gosta bastante. Vou chamar um lançamento aqui, que na verdade é uma novidade, porque tá chegando pela primeira vez em streaming, mas nós estamos falando de uma série que era a Matrix, vamos dizer assim, de todas as comédias de situação, como a gente chama, sitcom dos anos 90, e que claro, há pouco eu chamei e falei, você vai saber tudo sobre a volta de Seiford? Talvez você nem tenha assistido Seiford, mas você assistiu filhotes de Seiford, e cada risada que você dá numa sitcom atual, tenho certeza, ela tem uma impressão digital ali do Seiford, que foi essa grande série, que eu, pra falar sozinho, nem teria tanto gabarito, por isso convoco novamente aqui o Osmar Portilho, que parece que é um ligeiro entusiasta da série. Você assistiu na época, Osmar Portilho, sem querer dizer aqui quantos anos você tem? Olha, Zeca, eu peguei ali na minha adolescência uma boa época de Seiford, eu lembro que os últimos dois episódios, que são os menos celebrados de Seiford, inclusive, porque a gente pode até discutir isso depois, passaram ao vivo no canal Sony na época, sem legenda ainda, porque naquela época o pessoal do streaming que tá assistindo a gente, a gente esperava a temporada vir, ser traduzida, e esperava passar um por semana só, era difícil, mas como você bem disse, agora os fãs de Seiford têm as suas nove temporadas aí disponíveis na Netflix, e era um sonho antigo da Netflix, viu? Eles deixaram escapar já algumas vezes ali, a Prime Video conseguiu pegar, nos Estados Unidos a Rulo, né? E Seiford sempre foi um grande trunfo ali, que sempre ficou flutuando, quando o streaming surgiu, todo mundo queria pegar uma série ali, uma série commodity ali, uma série confortável, que todo mundo queira assistir toda hora, aí um pegou Friends, a Netflix pegou The Office ali, todo mundo foi se montando, e Seiford sempre ficou flutuando, né? E a Netflix agora, segundo especialistas, o The Alpha desembolsou mais de 500 milhões de dólares ali, só pra fechar esse negócio, com o senhor Jerry Seiford e Larry David. Eu diria que esse foi um investimento até baixo, porque vai ter uma resposta muito grande. Nós sabemos com certeza a importância de Seiford, até pra comédia, como eu disse hoje em dia, pra história do sitcom e até pra história da televisão. Mas vamos então para o pessoal que é só do streaming, que nunca teve a chance, e nas suas palavras sempre sábias e breves, por que é tão importante Seiford? O que a gente ganha vendo hoje em dia, onde a gente ri com o Ted Lasso, a gente ri com tanta coisa tão diferente, né? Por que o Seiford foi tão importante? É, como você bem disse aí, falando da sitcom, a comédia de situação ali, a Situation Comedy, Seiford teve um lance ali, ela nasceu em 89, se arrastou um pouco nas primeiras temporadas, contou com muito apoio ali dos executivos da NBC bancando, tipo, ah, tá bom, vamos fazer mais três episódios, vamos fazer mais quatro. Porque era uma série que quebrava muito o padrão da época. O próprio Jerry Seiford e o Larry David dizem coisas do tipo assim, quando a gente começou a pensar na série, a série número um dos Estados Unidos era Alf, conhecida aqui no Brasil como Alf, o Eteimoso. Então, pensa como era aquela coisa mais family friendly ali, de todo mundo, de uma série bem família, um boneco ET. Então, eles começaram a pegar coisas do cotidiano, discutir romance. O cara que termina com uma mina porque ela tem mãos grandes, sabe? Tipo, aquelas picuinhas de quem tem 20 e poucos, 20 e altos anos ali e mora sozinho. O tanto que a gente reclama de boleto hoje, sabe? Eles pegavam situações do dia a dia, até como material que o Jerry sempre teve como humor e esse stand-up, e traduziu aquilo em coisas do dia a dia. E isso daí, no começo dos anos 90, gerou uma onda de sitcoms, de Mad About You com Ellen Hunt, até o próprio Friends, e virou... O próprio Friends, que eu ia falar, justamente, mas nenhum com aquela hashtag, nem tinha hashtag ainda na época, nesse sentido, mas com aquele tagline, que é uma comédia sobre nada. Seinfeld is about nothing, justamente. O nada é exatamente o que você falou, Osmar, é o cotidiano. A Elaine, ela tinha a esponja anticoncepcional e ela passa o episódio inteiro preocupada. Ela só tinha uma, que tinha acabado, e com quem ela gastaria aquela esponja anticoncepcional. Ou seja, temas totalmente tolos e que eram comédias sensacionais. É muito a visão de humorista de stand-up, né? Que é aquela coisa de olhar um objeto e ficar cutucando ele até sair graça de alguma coisa. Exatamente. O Jerry Seinfeld e o Larry David, inclusive tem um episódio da série de entrevista do Jerry Seinfeld com o Larry David que é espetacular, um ponto de partida perfeito para quem vai entender o lance da série, que são diálogos. São diálogos sobre nada, diálogos surreais que você tem com seus amigos. E o Seinfeld conseguiu, aos poucos ali, criar esse ecossistema que você se sentia parte daqueles diálogos surreais que eles tinham. Que se fosse hoje em dia, inclusive, Seinfeld seria cancelado na primeira temporada. Provavelmente, já pensei nisso. Eles evoluem de alguma maneira. Larry David, para você que está acompanhando, não é ninguém que você talvez conheça tanto, a não ser que você seja, como eu e certamente como o Osmar, um fã de uma outra série chamada Curb Your Enthusiasm, que é da HBO agora e que, inclusive, Osmar, confirme para mim, anuncia uma nova temporada, né? Com certeza também. Então, o Larry David mantém esse legado. E o Larry David, que era um cara de bastidores, foi o cara que justamente a inspiração do personagem George Costanza, é o próprio Larry David. E ele conseguiu com o Curb Your Enthusiasm ir para a frente das câmeras e manter esse legado de Seinfeld aí por muito tempo também, que é essa coisa de diálogo, de comédia sobre o nada. A vida do cara, aquela vida, aquele desabafo do dia, aquela sua irritação, sua frustração, vira comédia na mão deles. E a identificação nossa é plena. Agora, se o Larry David tem essa carreira até hoje, os quatro do Seinfeld, que eram os salários mais bem pagos na TV americana dos anos 90, evoluíram de maneira diferente. Vamos começar pelo próprio Seinfeld, que hoje em dia tem o quê? Fez várias pequenas séries, mas nenhuma de grande projeção, mas continua uma pessoa muito querida pelo público, né? É, o Jerry Seinfeld, basicamente, a função dele pós-série é colecionar portes. Esse é o grande ofício dele. Então, ele gasta o dinheiro dele colecionando portes, mas ele fez alguns projetos, voltou para o stand-up, fez um especial na Netflix. Inclusive, todo esse flerte Netflix de Jerry Seinfeld começou aí, né? O Comedias in Cars Getting Coffee, ele tem uma série de entrevistas também que chama Comedias in Cars Getting Coffee, que é esse formato também de entrevistar pessoas andando dirigindo ali. Ah, né? É, é. Foi um dos caras... Ele também gosta de puxar para si, que foi ele que inventou esse formato lá atrás. Também eles conseguiram comprar... A Netflix comprou da Crackle, que era um serviço de streaming menor. Então, começou esse flerte aí. Dos outros participantes ali, a gente tem a Julia Lois Dreyfus, que faz bastante coisa no cinema, também fez a série VIP ali, muito bem. E ela... Eu acho que até, como presença no cenário da TV, a VIP, eu acho que é uma das séries mais incríveis ali. Ela está, obviamente, ela teve até um câncer no meio da VIP, né? Ela teve uma temporada que ela parou e tudo. Mas é uma das mais ativas e queridíssima. Ela é, tipo, né? Hands down, assim. Não tem ninguém que questione a capa dela de fazer a gente rir totalmente. Já a Jason Alexander... É, o Jason... O Jorge, né? O Jason Alexander ali também... Ele sempre foi... Ele foi o menos humorista ali dos quatro. Ele era mais ator e acabou entrando na persona do Jorge ali. Ele também fez projetos mais de ambientalistas ali. Ficou sempre mais nos bastidores. Inclusive, brincou numa premiação recente ali com o fato de não ter ganhado nenhum Emmy, né? O que acontece com muitos atores nos Estados Unidos. Com adjuvantes que são indicados direto e não ganham quase nada. Uma enorme injustiça. E o Kramer, finalmente, é um que realmente não tá com tudo em cima. Se envolveu numa confusão, fez piadas racistas e coisas assim. E tá afastado do showbiz, é isso? Pois é. O Kramer, ele, depois que acabou a série, ele tentou se manter ali no stand-up, fazendo material, fazendo sketch, como ele fazia antes da série. E ele teve um episódio ali que ele se desentendeu com um membro da audiência. Foi racista, depois ele pediu desculpa, contou com o apoio do Jerry ali e tudo. Mas ele decidiu sair do holofote mesmo. Acho que não deu match. De qualquer forma, desses quatro mais o Larry David, vai pingar mais uma graninha agora aí. Trabalha no... Ah, certamente. Ah, certamente. E bom pra gente também, que a gente vai poder assistir direto todos esses episódios. Meu sonho era maratonar todo um dia. Quem sabe eu consiga fazer isso e você sair. Eu não vou nem perguntar o que você vai fazer no fim de semana, que eu já sei. Osmar, super... Você arrisca um top 10 aí? Faz pra gente no Splash ou não? Você não tem nem coragem de fazer top 10. Eu não tenho coragem. Posso pedir pro Zeca Camargo fazer depois, mas eu não consigo nem... Zeca Camargo já fez um hoje na TV Mostrada, vocês podem acompanhar. E a gente debate ele outro dia. Osmar, super obrigado. E vamos lá, saiba na cabeça. Obrigadíssimo.